Eu ia convidar você para ler, mas eu acho que é mais um destaque do texto, ou seja, é algo para a gente refletir. Eu já li dois casos, duas histórias lindas de morrer, do livro da doutora Ana Cláudia. E ao fim, ela sempre bota um pequeno texto, uma referência. E eu separei do capítulo, porque eu acho que é muito interessante para a gente pensar. A gente sabe que ela é uma médica cuidadora, é uma médica paliativista. Ela trata pessoas em caso terminal, sem nenhuma chance de tratamento mais. Ela acompanha a pessoa até o fim, eliminando todo o desconforto, ou minimizando ao máximo possível. Então, ela narra aqui histórias surpreendentes. Não há outra expressão que não sejam lindas de morrer. Depois de ela contar, num capítulo, sobre uma pessoa com perda cognitiva por causa do Alzheimer, ela cita três pequenos casos. E é um pequeno texto em separado, né? Do capítulo. Eu até esqueci de botar aqui o microfone mais perto, de tão emocionada que eu tô. Passando a última visita do dia, paciente grave, falando com dificuldade debaixo da máscara de oxigênio. Você mora longe daqui, doutora? Não é longe, não. Por quê? Então, eu queria te pedir uma coisa. Você me liga aqui no quarto, quando você chegar na sua casa? Assim eu posso dormir mais tranquila. Liguei. Às vezes me pergunto, quem cuida de quem? A intenção é dar alta para o paciente com demência leve. Vai ser bom pra ele, mas quem ganha o presente, uma pérola, olho no olho, sou eu. Doutora, se você precisar de alguma coisa, ou tiver qualquer dúvida, pode ligar que estamos à disposição, viu? No consultório. Vamos, então, fazer um teste para ver como está a sua memória? Acha isso mesmo necessário, doutora? Sim. Vamos começar. Onde nós estamos? Paciente, ultra desconfiada, olha para a filha e pergunta em tom de desafio. Viu só? Se nem a médica sabe onde está, o que vai ser de mim agora? No mais, boa leitura.